E aí Godinho, sai daí velho, tu vai inventar rodas, tu vai te machucar mano, você é gordo! Mano, pare de desmerecer ele, gordo o que? Mano, eu tenho um desafio pra você tirar com a cara dele! Mas qual o desafio mano? Mano, o desafio é você burlar as leis da física saindo daquela tampa pra lá! Eu vou fazer agora, mas deixa muito like nesse vídeo porque Gordinho também faz galera! Não, quero ver! Fica desmerecendo o cara aí seu mané! Vai! Música Meu Deus, ele entrei!